Aquecimento de aço, que é um termo que a gente vê nas skins de CSGO, não é algo que existe apenas no jogo, existe também na vida real É um método de fabricação de armas ou facas, onde o aço acaba pegando uma coloração azul e dourada, conforme ele vai sendo aquecido Formando na vida real mesmo, armas e facas com essa textura muito legal, que a Valve foi muito inteligente de introduzir no CSGO Com as coleções de skins Case Hardened, ou aquecimento de aço E como toda skin de CSGO tem um número que define o padrão dela, é um número de 1 a 999, a gente conhece como Pattern, ou aqui em português estilo do padrão Basicamente nas skins Case Hardened do CSGO, sempre tem um Pattern que é o melhor de todos, onde concentra bastante azul do template dessa imagem aí de aço aquecido Que eles usam para todas as skins aquecimento de aço no CSGO Basicamente esses 1000 Patterns são áreas diferentes dessa textura de aço aquecido aí, que algumas partes tem um pouco mais de dourado e cinza E outras partes tem azul manchado, e alguns desses azuis aí são tipo o que a galera popularmente nomeou como azul oceano Então basicamente onde tem um azul bem clarinho, cor do mar mesmo, cristalino, é o azul oceano E a skin blue jam mais desejada do CSGO, geralmente é essa daqui, AK-661 ou então AK-Scar Pattern, não dá pra ver na minha porque tem um Titan colado aqui nela Mas se a gente inspecionar uma sem adesivos a gente consegue ver aqui a cicatriz, que é bem visível dentro do jogo E essa AK aqui, é impossível você confundir ela com outra porque ela tem duas características únicas A cicatriz naquele local e a parte de trás da arma totalmente azul, só essa 661 que tem entre todas as AKs Case Hardened Os colecionadores pagam muita grana por essas skins blue jams, mas hoje eu queria falar da AK porque... Bom, vamos lá galera, uma nova 661 foi craftada e por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial E também 35% de bônus na hora de comprar skins Agora que vocês já sabem um pouco melhor sobre como que essa skin é gerada né Então tem que ser um dos mil patterns e esse é o 661 Isso significa que se alguém conseguir dropar ou craftar uma AK Case Hardened Ele vai ter apenas 0.1% dessa skin vir com esse tipo de pattern aqui Com a textura localizada nessa parte aqui da skin que é a Scar Pattern, a mais bonita de todas É claro que o preço de uma Scar Pattern vai depender também do seu float Só pra vocês terem uma média do mercado Uma dessa igual a minha, se não tivesse nenhum sticker A condição testada em campo, ela tá valendo 40 mil dólares Em Factory New a história já é outra Porque já é bem mais rara E aqui passa de 100 mil dólares Simplesmente porque o float é menor Então ela vale mais né E vamos entrar então aqui na database de skins de CSGO Olha como que tá crescendo Nós temos 911 milhões de skins cadastradas já no CSGO Uma nova AK661 nasceu Por isso que eu tô gravando esse vídeo, como eu falei pra vocês Acabou de ser craftada a sétima melhor AK do mundo Vou entrar já em detalhes sobre como que aconteceu a criação dessa skin Uma nova 661, float 0.06 No começo do ano passado existiam apenas 7 dessas E aí uma veio, que é essa daqui Que foi craftada há 213 dias atrás E agora, 200 dias depois, nós temos mais uma Então são 9 AK661 no total A primeira é essa né E que tem a pior combinação de adesivos Diga-se de passagem, 0.01 A segunda, 0.01 Porém está no inventário do Max Skillet Então eu creio que está banida A 661 que tem o terceiro menor float Tem 4 Titans Acho que pode acontecer isso no futuro também Quase que foi dropada Aí tem uma com 2 Titans Nossa, eu sou louco por essa Tem uma com 4 Titans papel Outra com 4 Titans Nossa, que coisa massa Tem uma com 4 dignitas, mano Esse daqui foi ousado, bem diferenciada né E tem uma que é aquela clássica com crown na madeira Galera, o cara faz parte agora de um clube basicamente De 9 pessoas no mundo Que conseguiram craftar uma AK661 Em Factory New Essência Factory New muita gente conseguiu já Nessas 9 aqui Duas foram dropadas em caixa Onde a chance é muito menor Mas esse colecionador aqui Ele craftou a 661 Não foi dropada em caixa E ele é chinês Parece que só os chineses conseguem, mano Eles tem uma magia Só eles conseguem craftar skins Está escrito aqui, ó Em chinês Algo que deve ter a ver com o nome dele Eu estava vendo no Google Tem tipo assim, a ver com Daouin Imperador Europeu do CSGO E aqui o nome dele, né Também em chinês Quer dizer O Imperador Europeu do CSGO Eu não sei se o ego dele cresceu muito Depois dele craftar a 661 Ou o link dele já era esse Mas aparentemente ele alterou recentemente Antes era esse daqui, ó Europa, beleza Por incrível que pareça Não é um colecionador conhecido na comunidade Não é uma pessoa que tem muitas skins de CSGO Na realidade o inventário dele Está avaliado em 3 mil dólares Ou então um pouco mais de 15 mil reais E ele não tem nenhuma, absolutamente Nenhuma skin high tier A não ser a 661 Ele tem duas faquinhas Uma Karambit e uma Huntsman Está logo aqui, ó Mas tirando isso Ele só tem skins mais básicas e tal Que aparentemente ele usa Para fazer contratos de troca E ele deve estar tentando já há algum tempo Fazer esse contrato aqui Com a KKZ Hardened Inclusive eu estou vendo aqui já Qual skin que ele deve estar usando Para fazer esses contratos Que é exatamente uma das 3 skins Que podem ser colocados em contrato aí Para virar a KKZ Hardened Ou digo Hipnotic Com 50% de chance cada Então ele pode usar USP Darkwater Ou Glock Dragon Tattoo Ou AM4OS Darkwater Portanto me parece exatamente isso Que ele estava fazendo Só que eu não estou entendendo o seguinte Essa daqui é uma Glock StatTrak Portanto se ele fizesse contrato com ela Ele poderia possivelmente dropar A primeira KKZ Hardened 661 StatTrak Factor New Da história, mano Porque não existe nenhuma Dessa daqui em Factor New Com o contador de kills StatTrak Só existe em Minimal Air, mano Eu não sei se ele vai tentar fazer isso agora Por isso que ele já está com essa Glock aí no pente Mas ó Ele conseguiu dropar uma skin Que hoje custa, galera Cerca de 150 mil dólares Pelo menos essa é a pedida Da mais barata anunciada no mercado, cara Ele conseguiu uma vez aí na vida, mano A sorte grande, cara Uma arma de 800 mil reais Pode vender por menos Pode vender por uns 700 mil Mas mesmo assim Que doideira Essa K661 ser dropada agora Logo no começo do ano Mano, eu estou querendo fazer contratos de troca Acho que eu vou tentar dropar dessa aí Não é possível Muito, muito, muito sortudo O que vocês acharam O que você faria Se você dropasse essa daqui no seu inventário Me deixa saber nos comentários Dá um like aí no vídeo pra dar uma força A gente se vê na próxima Tamo junto, galera Um abraço Falou